A Câmara Jovem de Rio Preto realizou a segunda sessão ordinária de 2023, com a aprovação de cinco indicações que serão encaminhadas para o Executivo. São pedidos variados, como serviço de coleta diária de lixo na Escola Monsenhor Gonçalves, instalação de semáforo entre as ruas Silva Jardim e Major Batista França, limpeza e roçagem da Avenida Danilo Galeazzi, manutenção de semáforo e instalação de lombofaixa na Escola Filadelfo Gouveia Neto e instalação de lâmpadas nos pontos de ônibus do município. No pequeno expediente, três jovens vereadores utilizaram a tribuna. A primeira foi a vice-presidente Ana Laura Prachedes dos Santos, que cobrou do poder público ações no sentido de combater a pobreza menstrual nas escolas, com a distribuição de absorventes. Eu acredito que é um problema que a população feminina encara e eu queria que a gente se unisse, antes mesmo de a gente ter essa noção de como fazer um projeto de lei, para estudar como é essa realidade dentro da comunidade de cada um, seja dentro das escolas públicas, dentro das escolas privadas ou até um espaço maior que esse. Na sequência, Enzo Bacelar usou a tribuna para falar sobre a violência no esporte. O aluno do São José acabou levando um chute na cara e acabou com uma fratura exposta. Então, graças a esse esporte, graças a essa competitividade, um aluno foi agredido e agora, às seis horas, ele vai estar fazendo uma cirurgia que ele está passando, já que é algo muito grave que aconteceu. Então, eu venho aqui trazer essa resposta à tona, porque eu venho repensar junto com vocês, até onde vai a competitividade dentro das escolas. Por fim, o jovem vereador Júlio César de Oliveira Júnior abordou a violência nas escolas. Eu gostaria de pedir a todos, sempre que vocês souberem que tem um amigo ou um colega de sala que seja passando por algum problema, sempre comuniquem a direção, sempre comuniquem o professor, não precisem ter medo, porque tenho colegas no Alzira que passaram um medo muito grande um tempo atrás, e eu gostaria a todos que nenhum de nós passasse por isso. A próxima sessão da Câmara Jovem foi convocada para o dia 28 de junho.